Oi. Boa tarde, professora. Você não está desligada. Boa tarde. Boa tarde, gente. Até que enfim consegui ver vocês. Até que enfim consegui ver vocês. Boa tarde, professora. Boa tarde. Boa tarde. Gente, deixa eu falar com vocês. Eu abri a aula de artes, entrei na aula e fiquei aguardando vocês entrarem. Não apareceu ninguém. Eu fiquei sozinha na aula, aguardando, esperando vocês. Não aparecia ninguém. Entrei em contato com o colégio. Entrei em contato com o colégio, eles me deram suporte técnico. Nós tentamos de tudo e quanto é maneira e vocês não entravam de jeito nenhum. Fiquei sozinha na aula. Eu não vou até entrar. Eu não entravam. Vocês estavam pedindo, mas não aparecia para mim. Entendeu? Agora apareceu, agora apareceu, aí eu aceito vocês. Se não aparecer, não tem como não aceitar. Não aparecia ninguém. Não sei o que aconteceu com a aula de artes. O colégio está lá olhando o que houve, o que aconteceu. Eu aqui esperando vocês e vocês tentando entrar. Não aparecia nada para mim. Ninguém pedindo para entrar. Vocês estavam pedindo para entrar, mas para mim não aparecia nada. O que aconteceu, eu não sei. Não foi a internet, a internet está funcionando normalmente. É alguma coisa com a plataforma. O que houve, eu não sei. Boa tarde, professora. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Boa tarde, professora. Sim. Boa tarde. Tudo bem? Deixa eu escutar. Levanta a mãozinha. Fala, Luísa. Olha o que eu fiz. É o que? Um robô? Uhum. Que legal. Com rolinho de papel gênico? Sim. Bacana. Ô, professora. Muito bem. Levanta a mãozinha que eu vou ouvir. Bernardo. Fala, Bernardo. Olha o que eu fiz. Boa tarde. Ó, que chique, hein? Bacana. Obrigada. Muito legal. E se vocês fizeram na aula de arte, quando tentavam entrar? Não. Não. Não, fez antes. É, eu fiz antes. Ah, então, ó, mais uma vez eu tenho que pedir desculpas, mas eu não tive culpa. Novamente, alguma coisa aconteceu. Professora, hoje é que dia? Hoje é dia 25 do 3 de 2021. Professora. Oi, amor. Fala. Fala, Davi. Tem que falar alguma coisa pra estar contente de algum... Boa tarde, professora. Ela tá comendo? Aceita, Paloma. Paloma. Bom, todos que apareceram aqui eu já aceitei. Boa tarde. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu vou aceitar. Boa tarde. Já aceitei todos. Professora. Oi, peraí. Eu tô olhando aqui se tem mais alguém pra entrar. Aceita, Paloma. Paloma. Tô aceitando. Boa tarde, professora. Boa tarde. Todos que entraram eu já aceitei. Pra mim aceitar, gente, deixa eu explicar pra vocês. Na hora que vocês entram, aparece pra mim o nome de vocês. Eu clico em cima do nome e abre. Se o nome não aparecer aqui pra mim, não tem como eu aceitar. Todos, todos que apareceram aqui eu já aceitei. Não tem Paloma aqui, não. Não apareceu ainda, não. Vamos ver se ela entra. É algum problema com a plataforma. Oi, professora. Oi. Fala, amor. Olha só. Meu chaveiro de caminhada é bem curtinho. Olha que legal, bacana. Eu lembro desse modelinho. Dava no dia dos pais, não é? Pro papai ou pra mamãe, né? Com a foto de vocês. Muito legal. Então, tem 13, olha. Tem 13 que entraram. Aceitei todos os 13. Não tem mais ninguém. Tô aguardando agora entrar mais alguém, tá bom? Boa tarde, Ana. Boa tarde pra todos vocês. Sejam bem-vindos. Quando era o Zoom, né, gente? Não acontecia nada disso. Nunca tivemos problemas com o Zoom. Infelizmente, esse Google Meet, a gente tá tendo vários problemas. Fala, Luísa. Professora, aqui. Na hora que pede pra entrar, aparece ou a primeira letra do nome, uma bolinha ou a foto? Não, vem o nome da pessoa. Aparece o nome da pessoa. Só o nome. Só o nome. Já tem 14 pessoas aí, ó. Que eu deixei, que eu aceitei. Não tem mais ninguém. Todos que pediram pra entrar, já entraram. Professora. A Lavínia tem dias que tá tentando entrar e não consegue. Não sou eu que não tô aceitando. Não aparece. Professora. Fala, Davi Peixoto. Pra você conseguir entrar, você tem que apertar pedir para entrar. Exatamente. Pedir para entrar. Isso mesmo. Aí, o pedido vem pra mim, com o nome de vocês, ou o nome da mamãe, né, o nome da pessoa que cadastrou, e eu aceito. Tem 14 pessoas aqui, ó. Já aceitei todos, ó. Boa tarde, professora. Boa tarde, tudo bem? Fala aí, ó. Não tem mais ninguém. Professora. Não tem mais ninguém. Já aceitei todos. Fala, Davi Ferreira, ele quer falar? É. Fala, amor. Eu não tô te escutando direito. Mas eu tô conseguindo te ouvir. Tá baixinho o seu som, mas tá dando pra ouvir. Tá bom. Beleza? Você tá me escutando baixo? É, eu tô te escutando baixo. É o seu som, Davi, porque eu também estou escutando você baixinho. Meu som tá no alto. Davi, eu também tô te escutando baixo. A menina que só tem que sair, entrar. Meu som tá no alto aqui. Vou guardar mais um pouquinho. Boa tarde, Davi. Eu também. Não teve aula de arte, não? Não. Vocês ficaram tentando entrar, e eu daqui esperando vocês entrarem. Nem vocês entravam, nem eu recebia vocês. Aconteceu alguma coisa na plataforma. Porque eu estava prontinha aqui pra receber vocês. A aula de arte. Eu tenho várias vezes pra ver que vocês me aceitavam. Pois é. Mas pra que eu possa aceitar, gente, o nome de vocês tem que aparecer pra mim. Igual apareceu agora, eu aceitei vocês. Se o nome não aparece, não tem como eu aceitar. Entendeu? Então, o problema não é com vocês, o problema não é comigo. É com a plataforma que tá dando algum problema e não tá aparecendo. É mesmo? Então, a aula de arte eu vou ter que gravar e mandar pra vocês. E agora nós vamos ter a nossa aula de português, tá bom? Agora melhorou, Davi. Agora tá melhor. Beleza. Melhorou bastante. Nós temos 15 pessoas, eu estou aguardando entrar mais alguns pra eu receber, tá? Foi só essa semana, né, gente? Que começou a dar problema, né? Nas outras semanas, desde fevereiro, nós não tivemos problema nenhum. E o da Laura, o microfone dela arrumou, agora ela tá conseguindo falar melhor. Beleza. É, eu não tava conseguindo ouvir a Laura, não. Fala aí, Laura. Eu vou fazer a chamada enquanto isso, enquanto eu espero. Tá faltando ainda, tem só 15, tá faltando 5 ainda. Deixa eu fazer a chamada aqui. Profeita, Laura. Oi. Ela tá aqui pro meu lado, mas ela não tá conseguindo entrar na aula. Quem? Paloma? Paloma. Pois é, o nome dela não tá aparecendo pra mim. Ela mandou, hein, eu vou passar a língua. Ah, então tá. Será que a mãe dela vai resolver? Beleza. Estou aguardando o nome dela aparecer pra eu aceitar, mas não apareceu ainda. Enquanto isso, deixa eu fazer a chamada. Alice? Ana Beatriz? Ana Beatriz? Ana Clara? Não? Arthur? Arthur também não? Tem alguém querendo entrar, tá vendo? Agora me pediu, eu vou aceitar, ó. Se não aparecer pra mim, não tem como eu aceitar. Entrou alguém aí? Vamos ver, que tá com o nome de outra pessoa. Fala, linda. Eu acho que ela não vai assistir ela, porque a mãe dela tá com um problema no seu lugar. Quem? Quem você tá falando? A Júlia. A Júlia? Boa tarde, professora. Boa tarde, Maria Cecília. Tudo bem? Você teve problema pra entrar, Maria Cecília? Tive. Tava rodando, rodando. Não consegui entrar. Aí, viu, gente? Tá vendo? O problema é na plataforma. Eu não consegui entrar, só ficou rodando, rodando. E agora que a gente vai entrar. Beleza. Então, vamos lá. Bernardo? Não teve aula de arte, Maria Cecília? Ah, tá. Ninguém conseguiu entrar. Bernardo? Presente. Davi Ferreira? Ô, professora. Só um minutinho, Bernardo. Deixa eu terminar. Davi Peixoto? Presente. Éveli? Éveli? Presente. Felipe? Presente. João Miguel? Presente. Júlia? É a Júlia que não vai participar hoje, né? Laura? Laura? Lavinia? Professora. Lavinia tem dias... Falou que o som dela não tá saindo. Diz que tinha melhorado, consertado o som dela. Então, eu vou colocar presente pra você, Laura. Fica tranquila. Lavinia também não conseguiu entrar de novo? A Lavinia tem desde o dia de fevereiro, tá tentando entrar, não consegue. Na aula de educação, eu tô tentando entrar de novo. Luísa? Presente. Maria Cecília? Presente. Miguel? Paloma? Presente. Professora, presente. Presente. Beleza. Paloma? Rafael? Professora. Só um minutinho, deixa eu terminar. Sofia? Presente. E Beatriz? Professora, alguém tá usando o chat. É por causa que o microfone dela não tá funcionando, então ela tá usando o chat pra se comunicar. Isso mesmo, tá? E não tem pessoas. Só um momentinho. Ela usou o chat só pra comunicar que o microfone não está funcionando, ela não tá conseguindo falar, tá? Foi uma emergência, por isso que ela usou o chat, mas não pode usar. Fala, Bernardo, o que você queria falar? Não, era só pra avisar mesmo. Beleza, então eu vou começar. Tem só 16, ó. Devem ter mais 4 querendo entrar e não estão conseguindo. E não sou eu que não tô aceitando, não. Eu tô aceitando todos. Fala, Luísa. Aqui, eles tão mandando. É mais 3. É mais 4. Esses tem. Quem tá mandando? Não vi isso não, Maria Cecília? Tá em cima aqui. Não vai ver. Não, professora. Aqui, eu tô mandando mais 3, mais 4, mais 5. Todo mundo fica mandando, só que eu não sei o que que é isso. É, eu também não. Isso é... É a quantidade de alunos. É, quem fica falando, Pedro Henrique, vai ser... Mais de 5 pessoas que estão presentes na aula. É, gente. Isso aí não é chat, não. Isso aí é do programa que tá avisando quantas pessoas estão participando, tá? Então, mas aqui. O Felipe... Apareceu aqui o Felipe. Amei. Isso, aparece. Cada hora aparece um, o Ana Luísa. Cada hora aparece uma pessoa que tá participando. Isso é do programa, né? Ninguém tá fazendo, não, tá bom? Tá bom, começar? Microfone desligado, por favor. Vou começar. Vamos começar. Microfone desligado. Boa tarde pra vocês. Muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Professora, aula de matemática? Não, aula de português agora. Por favor, desliga o microfone. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos. Que a nossa aula seja bem alegre, saudável e proveitosa. Que o Senhor Deus esteja à nossa frente pra nos guiar. Ao nosso lado pra nos proteger. E atrás de nós pra nos abençoar. Eu vou colocar o PowerPoint pra vocês. Então, anotem aí. Aula. Aula, estão vendo? Estão conseguindo ver, beleza? Sim. Ótimo. Então, anota aí. Aula 29, português. Nós vamos falar sobre alfabeto e nomes. Hoje, 25 do 3 de 2021. Aula 29, português. Alfabeto e nomes. 25 do 3 de 2021. Não se esqueçam de caprichar nessa letra. Letra bem feita e letra legível. Capricha, hein? A Paloma está entrando agora. Quem? Paloma? Sim. Deixa eu ver se ela aparece pra mim. Tirei o PowerPoint pra eu aceitá-la. Mas ela não apareceu pra mim. Rafael está sem som, né, Rafael? Olha aí. A Paloma não entrou. Vou colocar de novo o PowerPoint. Estou aguardando ela entrar pra aceitar, mas ela não entrou. Aula 29, português. Alfabeto e nomes. 23 do 3 de 2021. Estou esperando. 25 do 3 de 2021. Está bem, professora? Ok. Acabei, professora. Ainda tem alguém registrando? Eu, professora. Ok. Estou aguardando. Esperando vocês. Acabei, professora. Ainda tem alguém registrando? Quem estiver registrando, se manifeste, por favor. Posso tirar? A Laura está registrando. Está registrando. Ok. Então, estou aguardando. Um. 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 Pronto. Posso continuar? Ainda tem alguém registrando? Ok. Então, vamos lá. Vamos fazer agora a correção do para-casa. Abra o livro aí, na página 30. Abra o livro na página 30. Vamos fazer o correção do para-casa. Maria Cecília, página 30, português. Achei, professora. E ótimo. No vermelho. Então, vamos lá. Todos já estão na página 30? Então, vamos lá. Sim. Sim. Para falar e escrever melhor. Alfabeto e nomes. Número 1. Relebre o alfabeto. Maria Cecília, lê o alfabeto para a gente. C, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P. Devagar, Maria Cecília. Devagar, Maria Cecília. É Q, R. Corro, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Beleza. Pode desligar o microfone, Maria Cecília. Copie do alfabeto as letras que estão em vermelho. As letras que estão em vermelho são as vogais. A, E, I, O e U. Agora, copie as outras letras. As outras letras são as consoantes. B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y e Z. Número 2. Você sabe como são chamadas as letras que você copiou na atividade 1? As letras A, E, I, O e U são chamadas de vogais. As letras, as outras letras, as letras azuis, são chamadas de consoantes. Agora, página 31. Página 31. Pai, ai. O microfone está ligado? Leia estes nomes. Escreva os nomes que começam com vogal. Então, os nomes que começam a vogal. Osmar, começa com a vogal O. Érica, começa com a vogal E. André, começa com a vogal A. Isabel, começa com a vogal I. Ulisses, começa com a vogal U. Escreva os nomes que começam com consoantes. Natália, começa com a consoante N. Filipe, começa com a consoante F. Davi, começa com a consoante D. Bianca, começa com a consoante B. E Gustavo, começa com a consoante G. Número 4. Leia em voz alta estes dois nomes. Wagner e Wilson. Com que letra inicial os dois nomes são escritos? Os dois nomes são escritos com a letra W. Você observou alguma diferença no som dessas letras? Essa letra? Bom, o W no Wagner tem som de V. O W no Wilson tem som de U. Então, vocês viram? A letra W e sons diferentes. No nome Wagner tem som de V. No nome Wilson tem som de U. A letra W é consoante quando tem o som de V. Como em Wagner. E é vogal quando tem o som de U. Como em Wilson. E a letra Y é vogal como em Marli. Ela faz o som do I. Foi até aí que eu pedi vocês que fizessem como para casa. Não foi? Agora, nós vamos fazer juntos a página 32. Essa página aí, ó. 32. 3 e o 2. Professora, deixa eu só corrigir aqui. O que faltou corrigir, Maria Cecília? A questão 1 com 4 do Wagner e Wilson. Primeiro pontinho. Todos os dois nomes começam com W. E o segundo, a diferença que é, em Wagner, o W tem som de V e em Wilson tem som de U. Então, ele faz, ele representa uma consoante e uma vogal. Em Wagner, ele representa a vogal, a consoante V. Em Wilson, ele representa a vogal U. E o segundo, a diferença que é, em Wagner, o W tem som de V. Ok, Maria Cecília? É. Eu estou na Wilson. Pronto. Beleza. Então, agora, página 32. Número 5. Escreva seu nome. Nessa linha aí, escreva seu nome. Todo mundo escrevendo seu nome. O professor, é completo ou o primeiro? Não, só o primeiro. Só quem é que o nome é composto por dois nomes? Maria Cecília, escreve Maria Cecília. Mas é só o primeiro. Precisa escrever o nome todo, não. Vou escrever João, só o primeiro nome. Só o primeiro nome. Ok? Agora, eu quero que vocês peguem o lápis vermelho e o lápis azul. Todo mundo com o lápis vermelho e o lápis azul na mão. E o de escrever também, deixa aí. Pegue o lápis vermelho e o lápis azul. João Miguel, desliga o microfone, por favor. Bom, no seu nome, você vai circular as vogais com o lápis de cor vermelho. Só as vogais. No seu nome que você acabou de escrever aí. Circula as vogais do seu nome de vermelho. Professora, eu coloquei Maria Cecília, tá? Ok. Seu nome é composto por dois nomes. Então, tá certo. Maria Cecília. Circulou as vogais de vermelho? Sim. Agora, pegue o lápis azul. Circule as consoantes do seu nome de azul. Lembre que as vogais é A, E, I, O e U. As outras são consoantes. Então, de vermelho, você circulou as vogais. De azul, você vai circular as consoantes do seu nome. Ok? Então, vamos lá. Alice, quais são as vogais do seu nome? A, I, C. E quais são as consoantes? L, C. L e C. Beleza. Davi Ferreira. Davi, quais são as vogais do seu nome? Davi Ferreira, tá me escutando? Então, Davi Peixoto. Davi Peixoto, quais são as vogais do seu nome? A, I. E quais são as consoantes? D, V. Felipe, Felipe, quais são as vogais do seu nome, Felipe? Felipe, tá me ouvindo? É. Quais são as consoantes, Felipe? F, L e P. Beleza, Felipe. Luísa. Quais são as vogais do seu nome, Luísa? U, I, A. Quais são as consoantes? L e Z. L e Z. Espera só um pouquinho que parece que tá entrando alguém. Deixa eu só conferir aqui se é uma das... Aí, entrou mais alguém agora. Chamou, eu vou. Então, vamos lá. Agora, Maria Cecília. Maria, quais são as vogais do seu nome, Maria Cecília? A, I, A. E, I, 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 A. E quais são as consoantes? C, C. Não, começa pelo Maria. M, R, C, C, L. Beleza. Bom, agora no livro, continuando aí, depois eu escuto mais. Escreva o nome do colega que se senta à sua direita. Presta atenção. Não tem como a gente fazer se senta à direita, porque nós não estamos na sala de aula. Então, eu vou colocar pra vocês aí, olha. O nome de todos os... A lista com o nome dos alunos, de todos os coleguinhas da sala. Você vai escolher um nome aqui de um coleguinha e vai escrever aí na número 6. Escolha o nome de um coleguinha aí de vocês. Olha, tem aqui, ó. Alice, Ana Beatriz... Oi. Oi? Alice, Ana Beatriz, Ana Clara, Arthur, Bernardo, Davi Ferreira, Davi Peixoto, Evelyn, Felipe, João Miguel, Júlia, Laura, Lavínia, Luísa, Maria Cecília, Miguel, Paloma, Rafael, Sofia e Beatriz. Escolha o nome de um coleguinha e escreva aí no número 6, na linha do número 6. O que você está falando? O que você está falando? Davi Ferreira? Está tão baixinho, não estou escutando direito. Fala, Davi. Fala, Davi. O que eu estou no celular do meu pai? Sim. É pra escolher um nome de um coleguinha que você está vendo aí, ó. A lista com o nome. E escrever no número 6 o nome do coleguinha. Ou da coleguinha que você escolher. O que você está falando? Professor? Oi? Eu escolhi o Bernardo. Então escreva aí no número 6. Pode escrever. Ele tem que ser no caderno ou no livro? Não, amor. No livro, página 32, na linha do livro. Tá bom. Número 6. Número 6, página 32, Davi. Professora, eu escolhi a Sofia. Ah, não precisa falar que eu escolhi ou não. Só escrever na linha aí do número 6. Agora, com o lápis vermelho, circule as vogais do nome do seu coleguinha. A, E, I, O e U, com o lápis vermelho. Circule as vogais do nome do coleguinha ou da coleguinha que você escolheu. Deixa eu ver. Parece que entrou mais alguém. Aceitei mais alguém que entrou agora. Não aparece pra mim. Guilherminha, Ana. Sim. A Lavinia conseguiu entrar. O Paloma. O Paloma conseguiu. A Lavinia, eu não sei, porque não está com o nome da criança, né? Está aparecendo pra mim o nome da pessoa que cadastrou. Lavinia, está? Não. Não, não está. Não está. E todos... A ideia está aparecendo aqui no grupo. E todos que apareceram pra mim, eu já aceitei. E não aparece a Lavinia. É. Tá bom, obrigada. De nada. Então, circularam de vermelho as vogais do nome do coleguinha que você escolheu. Agora, com o lápis azul, você vai circular as consoantes. Já escrevi, professora. Já circulou de vermelho e de azul? Sim. Ok. Agora, no número 7 do livro, você vai escolher outro nome de um coleguinha ou de uma coleguinha. Outro nome diferente. Escreva no número 7. Está na tela aí o nome dos coleguinhas, ó. Escolha outro coleguinha ou outra coleguinha. Escreva. Escreva o nome dela na linha do número 7, página 32. Fala, Davi. É que você pode me aceitar que eu vou sair e entrar de novo que o meu som... O seu som está baixo. Você pode me aceitar. Mas eu estou te ouvindo bem, Davi. Melhorou o seu som. Você não está me ouvindo bem? É o celular aqui que eu não estou conseguindo escutar direito. Beleza. Eu vou sair e entrar de novo para ver se... Tudo bem. Eu aceito você. Sem problema. Escreveram o nome do coleguinha? Lápis vermelho na mão. Pinte. Faça um círculo de vermelho nas vogais do nome do coleguinha que você escolheu. Escreveu. Então, de vermelho você vai circular as vogais. E, de azul, as consoantes. Já escrevi. Evelyn, qual o nome do coleguinha que você escolheu primeiro? Número 6. João tem quantas vogais? Três. Quais são elas? O, O, A. E quantas consoantes? Uma. Muito bem. Fala para mim. Fala para mim. Miguel. Miguel. Miguel, qual o nome do coleguinha que você escreveu? Ana. Ana. Ana tem quantas vogais? Duas. Quais são elas? A. Beleza. Beleza. A Ana Beatriz está com você? Não. Está na aula. Ela não está na aula. Beleza. Sem problemas. Luísa, qual o nome do coleguinha que você escreveu, da coleguinha? Maria Cecília. Maria Cecília tem quantas vogais? A, uma, duas, sete. Sete. Quais são elas? A, I, A, E, I, I, A. Beleza, Maria Cecília. Agora, presta atenção. Na página, eu acho que é essa página ainda. Espera aí, só um pouquinho. Agora, na número oito. Está falando aí, ó. Traga para a classe embalagem de três produtos e copie o nome. Eu trouxe a embalagem e vou mostrar para vocês. Vamos ver se vocês veem. Estão conseguindo ver? Está dando para ver? Isso é uma embalagem do desodorante Dove. Na primeira linha aí, do número oito. Escreva para mim aí, Dove. Nome dessa embalagem. Ô, professora, é para escrever Dove? Dove. É o nome do desodorante, da embalagem. Está dando para ver? Sim. Então, escreva na primeira linha do número seis aí. Dove. Escreveram? Do número oito, não do seis. É o número oito. Desculpa, muito obrigada. Viu, João? É o número oito mesmo. João, está certo. Com o lápis vermelho, vocês vão circular as vogais do Dove. Com o lápis vermelho, vocês vão circular as vogais da palavra Dove. Professora, eu posso falar quem eu escrevi? Espera só um pouquinho, Maria Cecília. Está bom, obrigada. E com o lápis azul, vocês vão circular as consoantes da palavra Dove. Dove. Ok? Então, vocês escreveram Dove, que é o nome da embalagem, o nome do desodorante. Vocês circularam de vermelho as vogais da palavra Dove. E vocês circularam de azul as consoantes da palavra Dove. Não foi isso? Agora, eu vou mostrar outra embalagem. Estão vendo? Está escrito aqui. É uma embalagem de tintas. Coleston. Esse nome aqui, ó. Coleston, com K. Não está dando para ver. E agora? O K ficou cortado. Também não. Professora, o seu papel travou. Está ficando cortado. E agora? Agora está. Coleston. Escrevam na segunda linha do número 8. Então, eu vou falar as letras para vocês. K. O. L. Ô, professor. Oi. É na segunda linha ou no primeiro quadrado? Na segunda linha do número 8. Estão repetindo, gente. É no roxo ou no verde? No verde. Nós estamos no número 8. No verde. Mas o roxo também é verde. Não, pois é. Mas nós não estamos no roxo ainda, não. É no verde. O. O. Não, o outro não é. Desliga o microfone para eu falar as letras. K. O. L. E. S. P-O-N Ok? Todo mundo conseguiu escrever? Professor? Sim. Fala, amor. É só clicar na tela que a senhora está mostrando a embalagem e aí é só a gente clicar que a gente vê a palavra. Bacana. Estou falando que vocês são da era da tecnologia? Vocês sabem tudo e estão me ensinando. Todo mundo conseguiu escrever colestão? Sim. Então agora, circula de vermelho na palavra colestão as vogais e de azul as consoantes. Circula de vermelho na palavra colestão as vogais e de azul as consoantes. Ok? Ok? Vou mostrar outra embalagem agora, ó. Conseguem ver? Pantene. É a marca de um shampoo. Pantene. Pantene. Professora, é Pantene? É Pantene. P... professora, não dá pra ver. Vou ditar as letras. P... A... N... 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 T... T de tatu... E... E... N de navio... N... E é de escola. Pantene. Agora, circulem de vermelho as vogais e de azul as consoantes. Já coloquei todas as cores. Beleza. O Bernardo. Na palavra dove, Bernardo. Tem quantas vogais? Duas. E quantas consoantes? Duas. Beleza. Davi Ferreira. Consegue me ouvir, Davi Ferreira? Agora, eu consigo. Na palavra colestom, Davi. Tem quantas vogais? Três. E quantas consoantes? Cinco. Beleza. Maria Cecília. Na palavra Pantene, Maria Cecília. Tem quantas vogais? Professora, eu queria falar quem eu escrevi na... Ah, eu deixo você falar. Só me responde isso aí primeiro. Na palavra Pantene, tem quantas vogais? A, E, E. Então, tem três vogais. E quantas consoantes? P, N, P, N. Ok. Agora, fala qual o nome que você escreveu? Sofia e Luísa. Sofia, tem quantas vogais? Tem três. E quantas consoantes? Três também. Sofia? Não. Tem duas, não? Não, não é Sofia? Ah, não, tá certo. É porque tem PH, tá certo. E qual é o outro nome que você falou? Luísa. Quantas vogais tem o nome? Três. E quantas consoantes? Três. Beleza. Bom, gente, o nosso tempo está acabando. Deixa eu colocar o para-casa. Anotem aí. Atividade do livro, 34 e 35. A página 33 era para fazer com vocês hoje. Atrasou um pouquinho, a gente faz na próxima aula, tá? Não faça a 33 em casa, não. Só 34 e 35. A 33 nós vamos fazer na próxima aula de português, tá? Amanhã, né? Nós temos português amanhã. Isso, a gente faz amanhã. Anotaram aí o para-casa? Livro, páginas 35, 34 e 35. O livro, páginas 34 e 35. Não sai. Volta lá no para-casa. Tá vendo? 34 e 35. Não está dando para mim ver. É, professora, você não compartilhou. Ah, só um minutinho. É que eu tirei e compartilhei. Vou compartilhar de novo. Aí, está vendo? 34 e 35 e 35. Amor, quem já anotou? Mil beijinhos. A gente volta daqui a pouquinho com matemática. Beber água e banheiro. Tchau, professora. E a gente volta, tá? Tchauzinho. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.